Caraca, galera! Fui dormir no final do episódio passado e olha o que aconteceu. Durante a noite você deu à luz a um bebê menino. Eu nem sabia que eu tava grávida! Olha isso! Mas que barbaridade! Mas então, né? Vamos às devidas apresentações. Olá, galera! Aqui é a Cheska. Estamos de volta com o Stardewale. E vamos decidir o nome do bebê. Ai, meu Deus! Como vai ser o nome do bebê? Vai ser Harry. Óbvio! Óbvio! Então tá, eu tinha vendido. Eu falei pro vídeo passado que eu ia vender as coisas, né? As coisas, umas coisas, umas coisas. Pra gente recuperar um pouco do dinheiro. Então eu vendi alguns vinhos que tinha. Além das outras coisas que eu já tava vendendo mesmo. Tipo as maionese e os queijos. E vendi, mais importante, os mirtilos. Que eram aqueles mirtilos que estavam no baú do milhão, né? Não eram os mirtilos lá do... Que nós já tínhamos separado pra fazer geleia. Então aí, 15 mil. Dá pra gente repor uma parte boa do nosso dinheiro aqui, 30 mil. Pra depois, quando ficar pronto... O bagulho lá. A gente poder... Quando ficar o ponto cheio, a gente já ter o dinheiro depois pra fazer o upgrade da casa. Então tá, né? Ai meu Deus, agora eu tenho filho, tá no berço. Tudo foi bem. E agora Harry é parte de nossa vida. Temos muita sorte. Mas como é que eu tava grávida? Cuidando da fazenda, meu Deus do céu. Harry está dormindo. Ah tá, não posso pegar meu filho. Beleza, então tá. É... Ah, meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Tô me sentindo do The Sims agora. Ai, deixa eu ver o que que tem aqui. Achei isso uma gaveta. Achei que seria útil. Ai. É bom, mas... Energia, a gente não precisa de muita energia mais, não. Ai, ai. Bom, a Robin tá aqui construindo o nosso shed, então. Que nós tínhamos deixado no episódio passado. E eu vou, obviamente, né? Cuidar das coisas aqui. Agora eu não tenho muito o que a gente fazer por hoje. A não ser ir lá no carrinho. E... Vou fazer o seguinte. Eu vou só lá no carrinho, então. E depois eu corto. Vamos lá só ver se tem alguma coisa bacana aqui. Aí. Te amo no carrinho. Piso de cristal. Molho de oxicoco, abanente, brusqueta, brusqueta. Estrujão. Galera. Olha aqui. O peixe que nós precisava. Olha o peixe. É o peixe que nós precisava, galera. Pra completar o último bagulho. Ah, não acredito. Mano, não acredito que a gente vai poder completar o bando agora, né? Não vamos precisar pescar e nem esperar o inverno. Ah, caraca. Ah, caraca. Não, eu tô muito feliz, mano. Tô muito feliz. Ah. Não, não acredito. Será que dá pra usar esse peixe pra completar? Acho que dá sim, porque... Eu já tinha comprado até alguns outros peixes. Vai a cú, sei lá, aqui pra poder completar lá o bagulho. Caraca. Caraca. É só isso que nos falta, galera. O estrujão. Não acredito. Eu não acredito. E a nozes. E a nozes. Eu nem vou cortar o vídeo. É isso. Nós vamos fazer isso hoje. E vamos completar... Tudo. Vamos completar tudo. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Filho. Muita coisa. Muita coisa em um episódio só. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Caraca. É, tipo assim. Tipo assim. Eu não estava preparada psicologicamente pra isso. Porque eu não estava nem preparada pra gravar o próximo episódio. Porque eu gravei... Comecei a gravar ali de supetão. Porque eu dormi. Eu fui salvar o jogo. Então, eu tinha que dormir. E eu ia sair do jogo. Ia voltar em outro momento pra gravar o próximo episódio. Provavelmente até jogar um de dois em off. Mas quando eu dormi, já apareceu aquele negócio do filho, mano. Eu falei. Ó, vou ter que gravar. Né. E só pra mostrar. E aí, eu ia só pra mostrar. E depois ia fazer o que eu falei pra vocês. Jogar em off. E aí, aí me acontece... Eu não sei nem onde eu tô indo. E aí, me acontece isso. Cara, eu estou abalada. Estou muito abalada. Vocês me perdoem, porque eu estou abalada. Vamos completar o seu comentário, galera. Estou em choque. Estou tremendo. Não acredito nisso. Lembrando aí, pra quem tiver que pegar o peixe. Que é esse estrujão. Dá pra pegar no verão. Eu tô no lugar errado, ó. Falei que eu tô bêbada. No verão ou no inverno. Em dia de chuva. De tarde. Não. No verão ou no inverno. De tarde. Até a... Sei lá. Do meio-dia até as sete da noite. O negócio assim. Tá naquele infográfico lá que eu tinha mandado pra vocês. Então. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Agora sim, vamos ter a remoção da pedra brilhante. Sensacional, galera. Recompensa. Nossa, que recompensa. Mais... Né. Né. Pra esse bando do... Específico. Mas... Completamos. Olha. Olha, 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 olha. O último pacote. Adeus, Jessica. Não, os Júnioros vão embora. Não. Júnioros. Por quê? Não façam isso. Aí, os Júnioros felizes, mano. Tchau. Tchau, Júnioros. Não vão embora, não. Agora que eu vou ter que construir um... Os Júnioros voltaram ao mundo dos espíritos. Será que se eu construir a cabaninha dos Júnioros ainda, eles aparecem de volta? Ou eles sumiram de vez? Será que eu tinha que fazer a cabaninha antes? Eita, galera. E agora? Olha. Mas completamos tudo. Completamos tudo. O centro comunitário. E aí, o que acontece agora? Eu sei que... Depois acontece algo que as pessoas começam... Que as pessoas começam a vir pra cá, né? E agora? Bom. A pedra cintilante provavelmente só vai ser removida após eu dormir, né? Então, tá. Vamos só conferir aqui. Conferir aqui. Tá, é. Vai ter que provavelmente esperar de noite. Geralmente é sempre de noite, né? Que os Júnioros agem lá fazendo as coisinhas aqui. Então, tá. Vou seguir pra casa lidar com o meu dia a dia. Assim que acontecer algo a respeito do centro comunitário, eu volto, galera. Aí, então. Pedra cintilante sendo removida. Nem sei o que tem pra cá. Não me lembro. Vamos ver. Beleza, galera. Então, sim. Bora lá pras pedras cintilantes ver o que que tem lá. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Tchindolele. Inheco, inheco. Chique-chique. Ó, o chat tá pronto. Já deixei aqui depois os queques pra botar, ó. Ali dentro. Tudo belezinha. E bora lá. Opa! Aí sim. Aí que eu gosto. Willy. Fala, meu amigo. Oi, Tchesska. Oi. É estranho. Não sei o que fez essa pedra desaparecer. My bad. O rio está fluindo nas profundezas da montanha. Opa! WTF? Ei, você vê esse brilho na água? Sim. Sim, é minério de qualidade. O fluxo da água deve estar carregando da montanha. Você sabe o que isso significa, certo? Não. Que eu posso pegar a minéria do rio? Significa que podemos começar a garimpar ouro. Aqui tem uma batéia extra na minha mochila. Por que não a pega? Batéia, batéia. Se você vir minério brilhando na água, utiliza essa batéia e veja o que encontra. Hum. Entendi. Você recebeu peneira de cobre. Hum. Será que eu vou poder fazer upgrade depois dessa peneira? Acho que ia poder entrar aqui, mano. Não estou vendo o brilho na água. Cadê o brilho da água, mano? Cadê o brilho da água? Deixa eu tentar usar aqui em qualquer lugar para ver. Não. Aparentemente só em algum lugar específico mesmo. Hum, hum, hum. Não, não dá. Não dá para usar. Então tá, né? Devemos esperar uma oportunidade de usar esse negócio. Ferramentas. Utilizo para obter ouro de riacho. Ouro nem tá tão... Hum, nossa. Eu preciso mesmo de um pergaminho, galera. Ai, ai. Inclusive tem que perder um tempo ali na mina para ver se a gente consegue o outro pergaminho. Ah, vai abrir só as nove. Ai, vai ter que esperar, mano. Boa. Nove horas. Então vou fazer o que eu queria ter feito, né? No outro dia. Porque ai deixei ela ocupada e não consegui fazer. Que foi o seguinte. Bom. Vamos ver construções. Acho que posso clicar em qualquer coisa aqui. Eu quero talvez mudar aqui o nosso estábulo de lugar. Acho que eu vou passar ele aqui para cá, ó. Vai continuar do lado da casa. Só que eu vou liberar um pouco mais de espaço. Aqui para a gente colocar. Aí vai ter um corredorzinho aqui no meio. Que agora eu vou fazer. E aí... Colocar essas outras coisas aqui. Mesmo em fileira. Alguma coisinha. Agora a gente vê quando eu voltar para casa. Ok? E outra coisa que eu queria fazer, na verdade, era só comprar pedra. Mas eu também não posso comprar muita não. Porque senão acaba meu dinheiro, mano. Mas, né? Lâmpada quadrada. Uma lâmpada seria interessante. Porque a gente... É escuro dentro de casa. Vou levar duas. Tá. Beleza. Acho que era isso. A casa eu vou ter que esperar um pouco mais. Porque eu estou sem dinheiro, né? Vamos sair. Vou passar ali no centro comunitário. Ó. Ó. Eu falei que eu ia passar ali para ver se tinha alguma treta. Aê, galera. Uhul. Uhul. Prente, frente, frente. Prente, frente. Vila Pelicanos. Pelican Town. Balões. Balões. Balões de prejas. Aí. Olha que bonito, cara. Todo mundo aqui. Muito irado. Agora sim. Biblioteca. Sala de jogos para as crianças. Tudo de bom para a nossa comunidade. De Pelican Town. Essa mesa aqui é minha ou do prefeito. A gente vai discutir ainda quem que vai ser o dono da mesa. O importante do... Aí, 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 galera. Não sei como você conseguiu, Tias, mas o centro comunitário nunca esteve tão bonito. Você prestou um grande serviço à vila Pelicanos. Todas nas cidades estão muito felizes. Como forma de dizer... Como forma de dizer... Dizer o quê? Qual que está? Uau! 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 Troféu Vale do Orvalho. Eita! Opa! What the fuck? Voz resmungo. What the fuck? Quem é essa pessoa? Ah! É o renegado lá da Julia Martin, mano. As vendas estão despencando. Para onde foram todos os meus clientes? Não tem nada a ver com isso, mano, não. Olha o revoltado. Quê? Todos os meus clientes aqui? Isso não é bom. Olha lá o IPR. Treta. É treta, mano. O que acha? Vamos ser razoáveis? Vamos resolver isso a modo antiga? Vamos resolver isso a modo antiga, mano. Isso não foi nada. Vou dar um desconto de 75% e meus clientes virão rastejando e implorando por perdão. Você vai ver. Não. Não dessa vez, Morris. É isso aí. Vai, PR! Uuuh! É hora de resolvermos isso de uma vez por todas. Há? E como você propõe que façamos isso? Há, primitivo. Vai embora? Há! Se você tem tanto medo de me encarar, traga um dos seus colegas. Ou será que todos os funcionários da Julia são covardes? Ah, insute-me o quanto quiser, mas não ouse manchar o bom nome da Julia. Há! Você ainda é mais fraco que sua sessão de hortifruti. As ofensas dele são os máximos, né? E os seus socos são exatamente como a Joja. Mais quantidade do que qualidade. Tem que haver um pouco eles vão feder as abóboras uns dos outros. Ai, ai. Pega no... Toma! 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 Uhul! Olha o louco se avando, mano. Ai, ai. Boa, PR! Mandou bem! Olha lá! Turn down for what? Muito bom. Ninguém nunca mais ouviu falar de Morris e seus capangas do Mercajoja. Joja Marte. Aí! Bonito, galera. Tipo, isso aqui é quase o fim do jogo, né? Tipo, é quase zeramos. É quase zerar o jogo. Só falta avaliação do vovô mesmo pra gente ter aquele zeramento definitivo. Mas é quase um zeramento aqui do jogo. Depois de 95 episódios. Isso. Sei lá que episódio que tá. Ai, ai. Beleza. Então tá tudo aqui. Lindamente. Olha, agora a lareira... Acho que a lareira não tava ligada, né? Na outra noite o dia. Beleza. Isso aí. Vamos lá em casa então ver as nossas mudanças. Aê! Chegamos em casa. E aqui, muito importante, temos que colocar o nosso troféu. Dá pra colocar em cima da mesa? Não. Em cima da mesa acho que não. Tá, onde é que eu vou colocar o troféu? Caraca! O troféu bugou ali, mano. Não. Volte aqui, troféu. Bugou o troféu! Não! Ah, não. Deve dar pra tirar com a picareta. Histérica. Vou colocar aqui. Bem no meio do quarto. Aê, ó. Troféu lindo, maravilhoso aqui de... É... Pessoa mais importante do Vale do Orvalho. Ah, legal. Então tá. Aqui agora, assim, ó. Temos aqui a... Cadê o meu cavalo? Meu cavalo tava ali no... No negócio do carrinho. Ah... Bom. Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer um caminho diferente, né? Mas aí não vou também ficar gastando coisas. Se quer. Tá bom? Ah, não posso fazer muitos que eu tenho uns prontos aqui. Pá, pá, pá. Aqui. Ah, não tem muitos prontos não. Aqui o negócio eu quero colocar agora. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, agora... Agora eu vou fazer o que eu queria fazer antes. Que era colocar a palha aqui, né? Como se fosse... O cavalo tivesse se alimentando, entre aspas, na palha. Fica legal, fica legal, fica legal. Fica legal. Aí. Boa. Ahn... Show. Aqui, isso aqui eu vou me tirar daqui. E isso aqui a gente vai realocar. Ô, cachorinho. Para de ratear. Ah, pois é. Eu não posso ficar enchendo aqui a frente de novo. Senão eu vou atrapalhar o cachorro. Vou ficar atrapalhando o cachorinho. As casinhas aqui ocupam três de espaço, né? Então... Vou colocar... Um... Dois, três. Aí... Um... Aí eu... Cabe mais um aqui. Dois... É... Cadê o outro? Ah, era só cinco. Ah, então tá bom. Aí... Aí... Aqui no meio vai ter o caminho. É... Acho que eu vou fazer um caminho grande. E colocar essas fornalhas encostadas aqui no negócio. Porque aí eu deixo um caminho grande para o cachorrinho poder passar, né? Então, aí a gente coloca aqui, ó. Pá. 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 Acho que tá bacana, sim. Aí aqui eu podia fazer outro tipo de caminho, então. Já que... Vou fazer um caminho largo. O que a gente tem aqui? Só daquele outro trouxa lá. A gente tem um piso de madeira aqui. Poderia tentar fazer. Vamos ver. Vamos ver como é que se sai aqui. Na verdade não fica legal, não. Porque fica muito da mesma cor, né? Se bem que no verão não vai ficar da mesma cor. Ah. Tá, vou deixar. Nas outras estações não vai ficar meio destacado. É que só nessa estação aqui que... Opa. Errei. É aqui, né? Aí. Tá. Ok. Aí aqui, no caso, eu vou trazer esse negócio pra frente aqui. Que aí eu quero que essa bordinha mesmo aqui aparecendo. Ok. Isso aí. Tá. Acho que... Acho que tá bacana, sim. Então é isso aí. Agora a gente coloca os kegs aqui nessa parada, né? Tá. Aí a gente pode só pegar aqui os negócios, né? Vamos fazer tudo de lúpula agora. Tudo umas peleias aqui pra gente dar aquela... Não. Estreada. Estreada aqui no nosso... Ai, cara. Que saco. Boa. Tá. E... Acho que eu não tinha mostrado pra vocês como é que ficou o outro aqui com as coisas, né? Aí, ó. Tem bastante coisa aqui. Sensacional. Sensacional, 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 mano. Aqui vou fazer só de mirtilo agora, ó. Muito mirtilo, muito mirtilo. Boa. Guardar aqui, então. E... Acho que eu vou colocar essas luminárias ali dentro de casa, né? Ó. Olha como fica meio escuro aqui durante o dia, né? Então, seria bem... É gigante esse bagulho. Ó. Ilumina bem. É gigante, mas ilumina bem. Ai, ai. Vou botar no quarto. Vou botar no quarto, eu acho. Vou botar aqui nesse canto. Vamos tirar o ursinho futon. Vamos botar mais pra cá. E a gente coloca a luminária aqui, já que não dá pra colocar em cima. Ah, dá pra colocar em cima. Caraca. Bota... Volta aqui, ursinho. Dá pra botar em cima, né? Então tá, né? Se dá pra botar, a gente bota. Não dá nada. E isso aqui, que eu vou vender. Pra fazer parte do juntamento do nosso dinheiro. Então tá, vou aproveitar o resto da noite pra passar ali nos animais, né? Que eu não passei, né? Porque o dia foi muito, muito agitado. Galera, comprar... Ai, não acredito que a gente completou o centro comunitário. Isso é uma evolução aí. Um ponto muito bacana de chegar depois de todo o trabalho de tantos episódios que a gente teve nessa série. Então, deixem aí o likezão aí pra comemorar esse fechamento bacana. E estamos quase no final do segundo ano e vamos ter a avaliação do nosso voo. Também vai ser super bacana. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!